Moraes, quantos carros você tem no estoque? Aproximadamente hoje, 150 carros no estoque. Seminovos? Seminovos. Revisados com garantia? Revisados com garantia, 3 meses ou 3 mil quilômetros. Agora, você tem 0 quilômetro, se a pessoa quiser, da linha Fiat? Toda linha Fiat, a pronta entrega, 0 quilômetro. Então, vamos falar de seminovo. Começa aqui com Escort SW. Essa aqui é uma GLX 97, com área de direção. Com área de direção. Novinha, novinha, novinha. Precinho? Para R$ 17.500. Forma de pagamento, hein, Moraes? Isso daí nós estamos fazendo com uma pequena entrada e o restante financiamos em até 36 vezes. É mesmo? Fixas. Fixas. Isso. Para ti, aqui, ó. Essa é uma GLX 97. Esse carro tem área de direção? Ar, direção, rodas de ligar leve, vidros e travas elétricas. Está completinho também? Completíssima. Cheirinho de novo? Cheirinho de novo. Precinho? Essa eu estou fazendo hoje para R$ 16.800. Está gostando? Mais, aqui, ó. Mille, o Econômico, 1.0 e E. Esse, R$ 96. R$ 96 para R$ 6.800. R$ 6.800. Isso, ó. Mais, Fiesta. Esse é um Fiesta 95 ou é importado? Esse aí, né? Esse é um importado. É importadinho. Carro novinho, novinho, novinho também. Para? Precinho. R$ 7.600. R$ 7.600. Lembrando, hein? Se você quiser a linha Fiat Zero Kilômetro, você pode ver que eles têm também a linha Fiat Zero Kilômetro. Agora aqui, ó. Corsa. Esse é um GL 1.6. 1.6, quatro portas. Com direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e mais rodas de ligar leve. R$ 9,5 o carro? R$ 9,5. Por quanto? R$ 11.700. R$ 11.700, tá? Se você conseguir, você pode, olha. Se você conseguir, Flash, pode sair. Mostra mais um pouquinho do estoque deles que está aqui do lado de fora da loja. Tem a parte de baixo aqui também. Isso, ó. Venha de segunda a sexta, às 8h e 19h. Sábado e domingo, às 9h às 18h. Rua do Oratório, 3680, na República dos Estados Unidos, da Moca. Da Moca. Telefone 6128-5005. SB Veículos.